E o Arceu pergunta, fala tio Chico, Jafar, ô Jafar, ele está dizendo aqui, a IMA 411 passou por mudanças até encontrar estabilidade pós problemas, acha que essas superações farão a 450 ser inicialmente mais confiável que a 411 no início? Excelente pergunta, com tom já de análise, já um tom de, já um viés, é um viés de confirmação, mas eu super concordo com esse seu viés aí, e eu, sim, eu acredito que a Royal, a Royal ela tem evoluído de forma muito legal, a Royal India, Royal, matriz, cada vez mais confiável, cada vez mais aprendendo com os erros, cada vez mais global, e não somente olhando lá pra Índia, a Royal ela deixou de ser uma marca local, gente, a Royal é uma marca originalmente inglesa, adquirida pelos indianos nos anos 70, e, enfim, tem uma história muito legal, mas até então, até a primeira década de 2000, era uma marca muito voltada pro mercado indiano, mercado gigante, mercado que se auto sustenta quando se fala em motos, né, o mercado indiano ele de fato ele não precisa, ele não precisa olhar pra fora, são mais de um bilhão, um bilhão de pessoas lá dentro da Índia, é um país gigante, autossuficiente pra, quando se fala em motocicleta, a Royal podia muito bem ficar lá, de boas, vendendo lá, só que eles nos deram essa, esse prazer de rodar em suas motos, eu digo como proprietário de Royal, já fui proprietário de algumas, hoje eu sou só de uma, mas em breve não serei mais, inclusive a minha está à venda, mas já tem praticamente dono, a minha Classic, já está praticamente vendida, e, não por eu não gostar da marca, mas simplesmente porque já fiz a minha, estou no outro ciclo agora, né, já tive o meu ciclo de Royal, não quer dizer também que eu não volte, espero voltar, tá, a Himalaya 450 está no meu radar, espero voltar pra Royal em grande estilo, mas o que eu percebo é que a Royal deu um salto em 2018, a Himalaya foi lançada em 2017 no ocidente, essa Himalaya, a Himalaya 411 já é um projeto de 8 anos galera, é um projeto antigo já, 8 ou 10 anos, ela era inicialmente carburada, depois ela foi, teve a modificação pré-injetada, e acredito que por isso que ela teve alguns problemas, quando ela veio pro ocidente, né, teve alguns problemas, não somente de qualidade construtiva, eu já vi vídeo de inglês mostrando oxidação da moto, alguns problemas, putz, teve muito problema no decorrer da Himalaya, né, e quando veio pro Brasil, problemas com combustível, tal, na realidade, descaso da marca, negligência da sucursal do Brasil, vários problemas, e que esses problemas, eles começaram, a Royal, ela começou a perceber que estava fazendo um dever errado, e que precisava mudar a sua visão no ocidente, com a linha 650, que foi um baita salto, né, você sair de motos monocilíndricas, de baixa cilindrada, ou de média, no caso, a 500, né, 500 que tinha uma potência baixa, mas uma moto de alta cilindrada, com muito torque, maravilhosa, né, a 500, a linha Classic, Bullet, né, e a Continental GT 500, que vieram pro Brasil, né, mas a Royal, ela deu esse salto, baita de um salto, motor bicilíndrico, em linha, com 47 cavalos, uma moto global, sim, a Interceptor, a Continental GT, são motos globais, motor powertrain global, foi lançada na Europa, no continente americano, foi muito bem aceita, na Europa, inclusive ganhou o prêmio, foi moto do ano, lá na Grã-Bretanha, ou na Inglaterra, não me lembro ao certo, acho que foi na Inglaterra, especificamente na Inglaterra, foi moto do ano, os Estados Unidos, os americanos, eles achavam ela divertida, a moto barata, e o que eu mais vi nos reviews norte-americanos é divertida, pelo preço, low cost, moto divertida pra caramba, tem seus pontos negativos, mas, gente, ela vale muito mais a diversão, do que você pegar uma T120, uma Bonneville, T110, T100, desculpa, T100 e T120, ela é muito mais, ela é divertida porque ela oferece, então, os americanos achavam a moto divertida, pelo baixo custo, e uma moto que não deu dor de cabeça, globalmente falando, e a Royal aprendeu a fazer moto pro ocidente, pro mundo, não somente pro ocidente, mas pro mundo, aprendeu a fazer moto ali, nas Twins, e aí, eles tomaram a decisão de aposentar um motor 500, eu tô contando uma historinha aqui rasa da Royal, tá, gente, aposentar um motor 500 e ir pra uma linha 350 de 20 cavalos, mais um salto, na realidade, nos deixou um pouco apreensivos, né, putz, vai sair de um 500, que a gente fica sempre olhando pra cilindrada, né, cilindrada não é mais importante do que potência e torque, tá, gente, o mais importante é a gente entender o projeto, né, o projeto do motor, se tem uma boa potência e torque, a cilindrada pouco importa, e, dito e feito, Royal fez um motor 350 mais confiável, mais bem construído, uma moto com um acabamento melhor, um acabamento, gente, que a Royal nunca se preocupou com acabamento, era o ponto negativo da Royal, acabamento, com a 350 eles mudam isso, eles começam a trazer uma moto com painel diferente, com acabamento superior, com mais confiabilidade, esse pra mim foi o, a mudança de chave foi com, quer dizer, a mudança de chave foi com as 650, mas, mais um passo, né, mais um degrau foi com a 350, aí agora a Royal deu um salto, né, deu um salto com a 650, deu um passo na escadaria com a 350, que superou as expectativas, eu sou proprietário de uma, superou as expectativas, a moto, gente, a minha Classic, ela tem um acabamento lindo, detalhes, ela é linda, gente, obviamente que é uma clássica moderna, é uma moto que é retrô, não esperem de uma moto retrô, uma coisa que uma moto contemporânea tem, mas se você olhar cada detalhe de uma Classic, que ela é full metal, tá, ela é toda de metal, toda, tudo é metal nela, tudo, é, tanque, para-lama, é uma coisa linda de ver, velho, linda a Classic, e o apuro, o esmero, e até mesmo o conector USB que é escondidinho, gente, até isso, a Royal teve o detalhe de colocar um conector USB escondido, cara, para não tirar o ar clássico da moto, para não parecer nada, não aparece, o conector USB, ele fica embaixo do manete da embreagem, escondidinho, se você quiser colocar um suporte de celular, eu não fiz isso na minha, para não acabar com a estética, né, a minha está crua, tá, 100% original, você tem lá escondidinho um conector USB belíssimo, que ele fecha, ele tem uma tampinha retrátil, gente, acabamento, as braçadeiras não são braçadeiras mais de tie-up, né, de cinta Hellehman, é, é, é uma cinta, tipo um velcro, com um botãozinho, emborrachado, melhoraram, pelo menos que está à vista, né, dentro pode ter sim cinta Hellehman, pode ter, mas diferente da Himalayan, que você via cinta Hellehman tudo quanto é lado, né, já eles mudaram, eles colocaram um botãozinho, né, que tem um emborrachado, para poder fazer a junção dos cabos, aí você já percebe, olha, a Roy, ela já está querendo fazer um agrado, mostrar uma evolução, e agora, em 2023, com o lançamento da Super Meteor, eles deram show, colocaram uma moto com acabamento primoroso, controles em metal, os comandos, né, metal não é mais plástico, a moto, ela está com acabamento primoroso, eu vi o acabamento de pintura de motor, a shotgun é linda, é linda, pintura em dois tons, fosco e brilhante, galera, a Roy, ela está aqui, ó, obviamente que os materiais ainda são, os materiais ainda são materiais baratos, né, o quadro, o chassi é pesado, isso mostra que os metais são mais baratos, são mais pesados, não são ligas leves, né, porque você vai para uma marca com um valor agregado maior, a moto é bem mais leve, a Roy ainda vai evoluir nisso, eu acredito que no decorrer dos próximos 10 anos, eles vão melhorar essa questão dos materiais, a moto vai ficar mais cara, obviamente, né, mas é uma tendência de uma marca que está dando seus primeiros passos para o globo, né, globalmente falando, lembrem-se que até a primeira década de 2000 eles não eram globais, então ela está engateando ainda para o mundo conhecer a Roy, e bem rápido, né, bem rápido, temos aí 14 anos de Roy para o mundo, bem rápido, então eu acredito que nos próximos 10 anos, eu falei isso até num vídeo, eu estava pilotando, foi um vídeo de primeiras impressões, não, foi um vídeo falando da Roy e da Super Meteor e da Eliminator, eu falei que nos próximos 10 anos, eu acredito que a Roy vai ter uma moto na pegada da Tiger, com motor 1200, eu estou fazendo a futurologia aqui, acredito que a Roy nos próximos 10 anos terá um motor bicilíndrico ou tricilíndrico, a combustão, na pegada da Tiger 1200 ou 900, eu estou falando sério, vai ter uma Big Bike, pode ser uma Crossover, pode ser uma Big Trail, pode ser uma Lion, pode ser outro nome, mas eu acho que eles vão fazer um powertrain de 1200 cilindradas, e eles vão colocar motor tricilíndrico ou bicilíndrico, e que vai ser uma plataforma que vai ser utilizada numa Big Bike, seja uma Naked, seja uma Crossover, seja uma Trail, seja uma Classicona, eu acho que eles vão seguir para isso, e a moto vai ficar mais leve, e vai aumentar o sarrafo da Royal, aguardem nos próximos 10 anos, essa é a minha aposta para a Royal. E agora com a Himalayan, 2023, na realidade em 2022 foi a Super Meteor, peço desculpas, galera, se eu estiver errado na data da Super Meteor, ou foi início de 2023, mas no final de 2023 foi lançada a Himalayan 452, 452 ou 450, evolução, mais uma evolução, painel inovador, a gente nunca viu um painel desse assim, da Himalayan, inovador, eles inovaram com isso, até eu fiquei assim, putz velho, painel redondo, TFT, que emparelha, caraca velho, difícil de ver um troço desse, os caras lançaram velho, tancaram, tá aí a moto, tá rodando, tá mandando bem, isso vai ser um sucesso aqui no ocidente, ainda tá vindo, parece que não chegou, vai chegar agora, na Argentina vai ser, o Rick trouxe aí a informação que vai ser lançada na Argentina, e é isso, a Royal, ela tá evoluindo, ela tá fazendo suas evoluções, então, a seu, fiz a minha resenha, sim, a Royal tem aprendido com os seus erros, é uma montadora que tá aprendendo com os erros, cara, e isso me deixa muito feliz, a Royal, acho muito difícil, aí falando de Royal Brasil, conhecendo algumas pessoas que estão lá dentro da, da Hebra, Royal Brasil, conhecendo algumas pessoas, tá, não tô falando do Sr. Patini não, tô falando de algumas pessoas que eu conheço lá dentro, que são pessoas bem experientes no mercado, pessoas que vivem a Royal já há alguns anos, eu digo pra vocês, e com o perfil do Sr. Patini, e com esse novo CEO, tá, da América, eu digo pra vocês, não teremos os mesmos erros do passado, os caras aprenderam, eles entenderam, então, mesmo que leve, um atraso, a Himalaya já tá sendo homologada, tá, já tá no processo de homologação, galera, não, não, os caras fizeram o dever de casa, os caras tão homologando a Himalaya, ela já está em processo de homologação, enquanto a gente tá falando aqui, tá bom, e eles aprenderam, sim, eles não vão fazer cagada, não vai ter aquele mesmo problema que teve na 411, eles sabem, até porque já tem o Caminho das Pedras, que é o japonês, nosso querido japonês, o japonêsinho lá que fez todo o trabalho com a Himalaya 411, é o mesmo japonês que tá trabalhando com essa 450, é o japonês que resolveu o problema, por que que eles não vão fazer isso? Claro, bota o japonês, o japonês roda aí o Brasil todo, já deve tá fazendo isso, inclusive, então não, não vamos ter problema com isso, não, eu acho que o único problema que nós vamos ter são coisas pontuais, mão de obra, algumas questões de primeira moto, moto lançamento, teremos problemas, provavelmente, gente, é uma moto lançada, é uma moto nova, do zero, motor novo, quadro novo, tudo é novo, vai ter problema, quem comprar um Himalaya 450 nos próximos 24 meses será a bucha de canhão, boi de piranha, não tem ponto de correr, vai dar problema, mas minimizado, com toda a experiência que a Royal da Índia teve, e a Hebra, então eu acho que vai ser muito mais rápido, tipo, deu problema no, vamos lá, vamos ver uma coisa que pode acontecer, vazamento no cabeçote, vazamento, torqueamento errado, a Royal vai correr, vai desembora, o procedimento de ativação das motos, checa o torque do cabeçote, dispara isso pra todos os concessionários, receber uma moto já faz logo isso, chama a galera pra voltar, na concessionária pra ver o aperto, não espera da zerda, então eu acho que os caras vão andar bem, tá, recebi algumas queixas de problemas, com a Super Meteoro, problemas pontuais, uma teve um problema no corpo de injeção, que foi rapidamente solucionado, tá, rápido, e a própria Royal pegou essa moto, levou, segurou a moto pra poder entender qual o problema no corpo de injeção, foi um problema que aconteceu numa Super Meteoro de São Paulo, não capital, no interior de São Paulo, a concessionária teve todo bom, a concessionária, foi um fato que eu vou trazer aqui pra vocês, mas não vou trazer no tom de crítica, aconteceu, um problema com, foi um inscrito meu que me relatou isso, foi um problema numa, numa Super Meteoro, deu um problema no corpo de injeção, ele levou pra concessionária, a concessionária de pronto, teve a, teve um, a proatividade, é, eu tô falando assim com cuidado, pra não parecer que eu tô fazendo uma crítica, porque eu, eu critico mesmo quando faz cagada, né, mas eu preciso dizer pra vocês, que quando a concessionária, ela tem a proatividade, ela acaba às vezes errando na proatividade, qual foi a proatividade? O mecânico, ele decidiu trocar o sensor, parece, do corpo de injeção, somente o sensor, ele trocou, e a moto, ela, o problema era muito além do sensor, era outra coisa, a moto continuou dando problema, mas o mecânico, ele foi proativo, ele, ele foi, em prol do cliente, pra resolver o problema do cliente, mas o procedimento da fábrica, não é esse, o procedimento da fábrica, é o seguinte, der um problema na injeção, é o corpo todo que precisa ser trocado, por quê? Porque nós precisamos entender qual é o problema, como é que a fábrica vai ter a rastreabilidade desse problema, se ela não tem o corpo de injeção todo, pra poder mandar pra matriz, e dizer assim, matriz, tem algum problema aí na sua linha de montagem, na sua linha de fabricação, ou do fornecedor, tá aqui nesse corpo de injeção, toma, e eles vão ter que mandar pra Índia, e dizer assim, toma, esse aqui deu no Brasil, qual é o problema, leva pros engenheiros, os engenheiros, leva pra, pra o fabricante, pros engenheiros lá, olharem qual o problema, esse é o procedimento certo, pra que não tenha uma linha toda de montagem, com problemas, e a fábrica foi pra cima da concessionária, mas não, eu espero que não tenha acontecido nada com a concessionária, nenhum problema, nem com o mecânico, porque ele pensou no cliente, ele pensou em resolver o problema do cliente, mas ele não seguiu o procedimento que a fábrica exige, pra vocês verem como a rebra, ela tá em cima mesmo, ela tá em cima, pro cliente, foi incômodo, porque o cliente, ele não quer saber disso, e ele tá certo, ele quer a moto dele, comprou a moto zero, ele não quer a moto com problema, ele não quer a moto retida, então, tem vários pontos de vista, tem o ponto de vista do cliente, que ele tá certo, ele não quer, ter dor de cabeça, ele não quer problema, ele não quer problema nenhum, eu quero só rodar com a minha moto, que eu comprei zero, ainda mais uma moto lançamento, que demorou pra caramba pra chegar, e fica incômodo, mas esse meu inscrito, ele foi super paciente, super compreensivo, elogiou inclusive o atendimento, dessa concessionária, do interior de São Paulo, que eu parabenizo, eu não tô dizendo aqui o nome, mas provavelmente a concessionária, vai estar assistindo, ou quem sabe, transmita isso pra essa concessionária, que eu dou os parabéns, pela proatividade, pra tentar resolver o problema do cliente, que não tem nada a ver com isso, por outro lado, a rebra tá certa, porque ela tem que reter, esse corpo de injeção todo, tirar tudo, pra não dar zerda, imagine todo o lote aqui, com esse problema galera, que zerda, do baralho, imagine se isso deu, em todas as motos, não tô dizendo que deu, tá gente, pode ser só uma mesmo, mas a Royal, ela precisa passar, essa informação, pra matriz, mandar esse corpo de injeção, pra Índia, esse é o procedimento certo, e responsável, responsável, da rebra, e que eu parabenizo também, então assim, por quê? Porque a moto é nova, mas tio Chico, esse motor não é o motor da Interceptor? É, eu achei estranho também, em tese, é o mesmo corpo de injeção, em tese, a não ser, que eles tenham mudado de fornecedor, a não ser, que seja, um lote, de corpo de injeção, por isso que a gente não sabe, por isso que a rebra fez certo, reteve, tirou, não, tira tudo, não é só o sensor, tira tudo, e manda lá pra Índia, resolveu o problema do cliente, tá? Mas ele teve que esperar, foi um pouco chato, então é isso, que a Royal, tá fazendo hoje no Brasil, é esse apuro, aprendendo com seus erros do passado, aprendendo com as negligências, do passado, a não fazer isso de novo, e essa gestão, tá na ponta da faca, pra ver isso aí, pra não cometer os mesmos erros do passado, e olha que estamos falando de uma moto agora, tio Chico, então todas as super meteors estarão assim, não amiguinho, você se for geração Z, volta, assiste tudo de novo, se você é velho, porque você é burro, não, não quer dizer isso, quer dizer que pode ter dado um problema em uma moto só, por isso que a rebra teve esse cuidado, entendeu? Então, a moto é boa? É? Recomendável? Claro que é, mas a Royal ela tá mais criteriosa, a Royal Brasil tá mais criteriosa, então eu acho muito difícil, isso acontecer na Himalaia, problemas podem acontecer? Podem, como eu dei o exemplo aí da Super Meteor, mas vai ser uma coisa muito pontual, não vai ser como antes aconteceu com a 411, que foi um escândalo, então recomendo o Royal todas, hoje, todas, com alguns poréns, né? Royal não dá pra usar, tipo, todas as motos botar na rodovia, não dá pra usar de qualquer jeito, dá pra trabalhar no aplicativo, não, Royal tem suas especificidades, então eu sempre vou dizendo, Royal é pra isso, Royal é pra aquilo, mas hoje, em relação a confiabilidade, eu recomendo todas, Royal tá fazendo um trabalho belíssimo no Brasil, tá? tem evoluído, desde a gestão incompetente anterior, que eu também tenho que dizer que houve uma evolução que começou na gestão incompetente anterior, do antigo incompetente gestor, mas vem evoluindo, agora, agora que a gente tá vendo o caminho andar, mais critério, né? Então a Royal vai voar, voar no positivo. Sou o destrutor dos sonhos, inconveniente escondido, você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar, mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar, Fica comigo! A granada nos seus sonhos, prestou atenção, o pino vai soltar, destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão, a verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem, prometo a uma noite vai lançar, aquela nota do Paquistão, vai chegar! Mota feita dos micos do Ibalaia, você vai esperar! Chega! Sudei! Destruidor de sonhos, desculpa e sentirei a sua ilusão, a verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar? Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá, o inconveniente não sou seu amigo, você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui, comigo! Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão, a verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar! Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem, prometo a uma noite vai lançar, aquela nota do Paquistão, vai chegar! Mota feita dos micos do Ibalaia, você vai esperar! Chega! Surtei! Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá, o inconveniente não sou seu amigo, você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui, comigo! Tchau!